É cada coisa que a gente passa, viu? Acordei cedo pra caramba pra ir no médico. Aí saí daqui 9 horas sem comer, né, pra variar. Aí eu marquei o gastro, né, que eu tô com muita dor de estômago. Aí eu saí daqui pra ir de Uber e eu comecei a passar mal no caminho. O Uber teve que parar, tava com muita vontade de vomitar, minha pressão caiu. Aí eu comprei água e continuei. Aí peguei um trânsito do caramba pra chegar lá. Aí chegando lá, eu ainda tava passando um pouco mal e minha consulta é só amanhã. Aí já me deu logo uma raiva, já fiquei desesperada. Eu já falei, não moço, não é possível, tá errado isso aí. É hoje, tem que ser hoje. E não tinha ninguém pra me atender lá hoje, não tinha gastro. Fiquei voltar pra casa. Essa semana passada eu também marquei uma consulta de gastro, marquei pela internet. Aí eu tinha acabado de marcar e já saí de casa pra ir, né, porque tava doendo muito. Aí eu cheguei lá, a mulher falou que não tinha nada marcado. Falei, ah, vai tomar no cu, velho. Eu só posso ser uma otária mesmo pra ficar gastando dinheiro de Uber pra lá e pra cá, né. Ficar passeando de Uber em São Paulo em horário de pico. Porra. Mas hoje foi falta de atenção mesmo, porque eu recebi um SMS bem de manhã cedo. Antes de eu ir pra poder confirmar, né, a consulta. E eu, literalmente, eu não me atentei à data, né. Que foi dia 23. Aí eu falei, ah, marquei sim. Saí daqui convicta de que já ia voltar já com algum encaminhamento pra fazer algum exame, qualquer coisa. E agora eu vou procurar aqui algum lugar pra ir. Porque posso esperar mais um dia. Bom dia, meus amores. Gente, eu já acordei duas horas da manhã e eu não consegui dormir. Fui dormir quatro horas da manhã. Isso porque eu fui assistir um pornô. Aí eu consegui dormir, né, depois, né. Deu uma cansadinha.